Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento, está no ar mais um estúdio show livre, apresentado por mim, sim, um grande torcedor do timão do Corinthians. E para uma data tão especial que é hoje, dia do centenário do Corinthians, nós trouxemos uma banda que traz, que leva o rock no sentido exato do termo. Sim, com vocês, Paris Le Rock. Oh, 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 oh Eu sempre sou eu que eu não comiço E então eu conviveco Um, dois, dois me convencer Certo que eu vou ficar Essa noite, eu não me conviveco Tu tens de teus Tu tens de teus Em um, dois, dois, dois Um, dois, 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 dois Certo que eu não comiço Essa noite, eu não me conviveco Diz ontil, diz ontil Eu venho de cá, eu cuidei-me 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 Diz ontil, diz ontil 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 N'y sancie! N'y sancie! Senão, e e e o , Oh, oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri